Pois bem, o Ministério do Trabalho aditou uma portaria suspendendo a tramitação de processos de registro sindical às colônias de pescadores. Entendendo que essa medida é uma medida injusta com as colônias que constitucionalmente equiparam seus sindicatos, nós apresentamos um projeto de decreto legislativo que vai sustar o efeito dessa portaria, entendendo que vamos estar fazendo justiça. Não podemos permitir que o Ministério do Trabalho não reconheça a legitimidade daquelas que são seculares, que são as colônias e que, por conseguinte, merecem ter os seus registros sindicais. Portanto, nós apresentamos o projeto de decreto legislativo, esperamos poder contar com o apoio da Câmara, do Congresso, para que nós possamos garantir, acima de tudo, sustar esses efeitos e manter a emissão das cartas sindicais às colônias de pescadores de todo o Brasil.